Quanto custa o voo mais barato para sair de Portugal? Gostava-me a fazer exatamente a mesma pergunta, por isso eu pesquisei por Portugal e cliquei em explorar em toda a parte. Amigos e caseanos, esta semana vamos estar a viajar todos os dias para um destino random e a fazer vídeos enquanto o faço. Aliás, tanto que eu preciso tirar-vos do tripé. Bem, temos que preparar a mala, temos que sair daqui rápido, tenho autocarro a S5 e 25. Como vocês podem imaginar, viajar durante 7 dias envolve levar algumas coisas. Eu estou um bocado a apressar a mala, por isso é que ela está mal feita. É verdade, há outro criador de conteúdo que vem connosco, eu não vos vou dizer quem, mas já nos vemos em um minuto e já nos vemos com ele. Olá, sejam bem-vindos. Normalmente não conseguem ver nada, mas estamos no aeroporto do Porto neste momento. Já com o primeiro voo custou 20€, ainda não vos vou dizer onde é que é, porque tenho que me encontrar primeiro com a pessoa com quem vou nesta viagem. Eu ainda não vos disse, mas basicamente o conceito desta série é que cada viagem em que eu vá tenha um desafio por país, ou seja, basicamente por cada país tenho um criador de conteúdo. Vocês vão ver, eu nunca fiz isto na minha vida, mas acho que pela primeira vez vou cumprimentar alguém com uma câmera ligada. Mano, já sabia que este foi lá, cara. Bem, eu disse que ia ser awkward, foi awkward. É o Torres que vem connosco. É o Torres. Mas não temos hostel, o meu hostel cancelou. Ou seja, temos tipo a duas horas do voo sem hostel. Divertido. Já como um pobre, Paulo Lopes não senti mal, bro. É o primeiro lugar do avião e eu sou o segundo lugar do avião, é de doidos. Falta, chegámos ao aeroporto. Fun fact, eu e o Torres já estivemos neste aeroporto há cerca de dois anos atrás, numa viagem em que viemos. Ele levou uma chapada de um gajo. Eu levei uma chapada nessa viagem, agora isto foi. Bem, estamos no nosso hostel. Torres, mostra o que é que tu tens no pulso. Primeira vez num hostel, bro. Estou nervoso. Eia, puta. Calma, deixa-me, isto nem foca. Puta, este gajo vem para a merda de um hostel, bro. Eu não vim para um hostel, bro. Tu trazeste-me para um hostel. Família, estamos em Barcelona. Desculpem ter-vos chamado família. Nós deixámos as cenas no hostel agora, o quarto é bastante estranho. Basicamente, vamos agora beber um copo, ver como é que isto é. Amanhã é acordar cedo para ir visitar mais merdas e é isso. Eia, a primeira experiência do hostel, horrível, entrámos no quarto, dissemos boa noite, ninguém responde a ela. Bom dia. Bem, eu acho que vocês não ouvem nada, mas a primeira stop é irmos à Sagrada Família. É o monumento mais icónico de Barcelona. Broma, na câmera não capta o quão grande isto é. Bem, o teu desafio, acho que é algo bastante dinâmico, principalmente para o pessoal que está em casa a ver. Portanto, o que é que tens que fazer? Estamos na grande Sagrada Família. Tu vais ter que pedir a uma pessoa para te tirar uma foto e vais ter que aguentar 90 segundos com a pessoa a tirar-te fotos, um minuto e meio. Quando ela se for levantando, para tal tal outra faz, assim, não, mais um, mais um. Apetece-me, não podemos passar para 60 segundos. Ok, 60 segundos. Ok, começou, começou. Não, sai da frente, cara. E aí, mano, espera aí, caras, isto não se está a ver um cara. Estou a ser um cameraman de merda, bro. Um indó não ia ficar orgudoso de mim. E aí, eu nem estou a apanhar a pessoa. E aí, parem de passar à frente, são os filhos de uma grande... Foi 60 segundos? Acho que foi, bro. Bem, não foi tão cringe como eu estava à espera, o puto por acaso era bem bacana. Agora, não sei bem o que é que estamos a fazer, provavelmente vamos acabar na praia. Estamos a pensar em ir à praia de Barcelona. Bem, estamos na beach. O que é que estás a achar de Barcelona até agora? Não, por um tanto jeito, queres que eu diga o quê? Estão a partir das culturas, caralho, foda-se. Isto não te dá bem a vontade de voltar ao YouTube, bro? Já, dá mesmo. Então este shot, mano... Mas imagina, este voo por 20 pau compensa imenso, ou não? Já, o Lopes ainda não sabe os países, mas há um dos países que é preciso passaporte, e eu não sabia. E não tenho meu passaporte, portanto só vou conseguir estar a metade da viagem. Bem, estamos na praia de Barcelona, não há muito a fazer. Eu acho que estamos agora um bocado sem saber o que fazer, não é? Claro. É um bocado aquela cena, porque agora temos que esperar. O próximo voo é às 6 da manhã, estamos aqui... Já andamos uns bons quilómetros hoje. É que eu achava que ia ser grande cena viajar para conteúdo, e agora estou na viagem e só penso em como é que vou fazer um vídeo disto, porque acho que na minha cabeça está a grande merda. Já percebo, também tu vai achar que vai ficar a grande merda, mas talvez... Pá, sabes o que é que é estranho? É que tu quando me pagaste uma viagem, foi a Berlim, hotel, carro alugado, Airbnb no sítio mais central de sempre, e voo, ida e volta, eu paguei-te um voo de ida para Barcelona de 20 pau. Já, para dormir num hostel com um gajo que entras no quarto e dizes boa noite e ficam calados, mano. Olhar para o hotel é mole. Mas por acaso o hostel é grande cena, estou curto e boa. Pá, já, vamos dar mais uma volta aí, vamos ver o que é que há mais para fazer, já voltamos. E ora boas pessoal, desculpem ter-me mandado, vamos voltar ao hostel. Esta é a parte interessante em que eu finalmente edito o vídeo que vocês estão a ver. É a mesma marca dela. Bem, duas horas de edição depois e tenho os primeiros seis minutos editados. Mais difícil do que eu pensava porque eu não tenho zero noção do que é que é estética ou do como fazer uma storyline com cinematografia. Mas é, estamos à espera que o Torres volte, vamos ver se há aí um sítio qualquer para jantar. Eu estou a ponderar se ainda vou sair à noite hoje, mas eu acho que se eu fosse sair à noite hoje, eu amanhã não consigo fazer nada. Malta, éramos para ir a um restaurante de tapas, custava 40 para o menu. Este gajo estava a escolher o restaurante, disse que parecia uma merda, chegámos lá bro, casais de fato, mano, a beber vinho, empregados de fato e gravata, mano. Tipo, o sítio mais chique em que já entrei, nem sequer entrei, eu vi o menu. Ficámos só a ver o menu lá à porta. Então nós jantámos enquanto fazíamos livestream no canal da Twitch do Torres. A livestream foi um bocado cansada, mas o jantar foi bom. Bem, o Torres decidiu ficar pelo clube. Basicamente estou agora a ir para o hostel, estou a tentar dormir um bocado, amanhã tenho um voo para apanhar sede, queria ver se também me despedia do Torres ainda. Eu basicamente cheguei ao hostel ali e arrochei completamente, nem conseguia fazer mais nada. Acabei por nem me despedir do Torres e tinha que acordar às 3 da manhã para apanhar o meu voo no dia seguinte. Bem, são 4 da manhã, acabei de acordar. Torres, tinha acabado de jogar o hostel e me consegui despedir bem. Eu basicamente adormeci. Estamos agora a vazar, pego para o aeroporto rápido, já estou atrasado e tudo. Um destes voos acabou agora, estou ligeiramente atrasado. Mas também ainda estamos à espera que saia o boarding gate ou ainda não sei como é que se chama. Bem, estamos aqui no aeroporto de Barcelona. Vou vos ser sincero, maior respeito a Windows, números, toda a gente estava a fazer vlogs diários, isto não é fácil. A parte mais difícil vai ser quando tiver que dar upload ao vídeo, não sei onde é que vou dar. Mais uma vez esta série está a ser gravada em tempo real, ou seja, vocês estão a ver esta série com um dia de atraso. O meu próximo voo custou 19€ e eu vou agora entrar nele, estou bastante hyped, é um sítio em que eu já não vou desde miúdo mesmo. Temos um novo criador de conteúdo a dar-nos um desafio, temos tudo de novo pela frente. Vai ser engraçado. Eu estou numa figura um pouco lastimável, não consegui sequer despedir-me do torre, estava demasiado mal no hostel. Toda a gente me disse que eu devia fazer os vídeos e depois publicá-los todos uma semana depois e ter tempo na edição, ou seja, chegar a casa e editar isto tudo. Mas eu queria mesmo o desafio de tentar fazer vídeos diários e poder olhar para trás daqui a 2, 3 anos e ver isto e pensar Uau, eu lembro-me de ir editar este mesmo vídeo a um Starbucks. Por isso se eu falhar algum dia ou assim, já sabem, é porque simplesmente não deu, também não estou a meter muita pressão para conseguir fazer isto todos os dias. E é isso, vamos agora entrar no próximo voo, vemo-nos amanhã, noutro país, noutra cidade. É mesmo estranho poder dizer isto. Até amanhã!